Lá na frente é pro Bil Volta a bola o time do Oeste de novo com o Felipe Alves E o Bil vai com toda a sede pra cima dele Felipe Alves, olha, tentou mandar chapéu Conseguiu dar chapéu Mais um, que é isso hein Felipe Alves com muita categoria E coragem também